Eu tava pensando em fazer uma pequena cena no meio da festa de 50 anos na escola, eu gostaria de vocês... Fala, galerinha, mano, quem fala aqui, galera, era hoje, era hoje, né, mano, se pede, ah, eu vou fazer aqui, mano, uma banner aqui, pra quem quer ter uma banner pra canal, mano, muitas pessoas estão falando no WhatsApp, como é que se faz banner, e eu, mano, tô fazendo uma live aqui ensinando como vocês, como se faz banner, galera, é muito fácil, mano, fácil demais, beleza? E espero que vocês compartilhem aí, mano, essa live aí, entendeu? Compartilhe, deixe bastante like aí, mano, pra tá ajudando, beleza, mano? E, galera, é o seguinte, eu tenho aqui dois aplicativos que eu vou estar usando pra fazer... Nossa, mano... Que eu vou estar usando pra fazer a banner, mas só que... Não vai estar precisando só disso aqui, mano, porque eu vou... Meu celular também não tem muito espaço, entendeu? Pra mim, eu tenho que instalar os aplicativos assim, entendeu? Não tudo agora, porque não vai dar espaço, mas hoje eu vou estar ensinando como fazer banner, mano, mano, será que eu... Pera aí, ainda, mano, acho que fazer... Então, galera, eu vou estar ensinando como fazer banner, beleza? Você vai ter que precisar do Picholade, galera, eu sei que... O Picholade é um dos... Quase um dos melhores aplicativos que... É um dos melhores aplicativos de fazer banner, galera. Bora lá, mano. Claro, eu já tenho aqui, eu vou estar... Sinceramente, mano, eu vou estar botando aqui Speed Art. Que quando eu faço minhas banner, mano, eu boto Speed Art aqui, ó. Essas partinhas aqui... É... Deixa eu ver, mano. Cara, mano, cadê isso aqui, velho? Isso aqui, galera, ó. Quando eu faço minhas banner, mano, eu sempre boto isso aqui, Speed Art, né? E aí, galera, é... Sinceramente, dessa vez eu não vou fazer... Eu vou... Não vou fazer isso aqui. Aliás, eu vou estar fazendo, né, velho? Melhor, né? Eu vou estar fazendo aqui pra vocês. Eu vou botar o nome de alguém aqui, mano. Tem muita gente me mandando mensagem, velho. Vou estar botando aqui o nome de alguém. Olha, eu boto a bola no meu nome, né, mano? Não, eu vou botar Speed Art, eu acho. É, mano, eu vou botar aqui Speed. Não, eu vou botar aqui... Araújo, mano. É, mano, eu vou botar o nome do meu canal, Red. E acho que é melhor o game aqui, né, mano? É, Red. Eu vou botar só Red, galera. Lá na frente eu dou um jeito no game. Aí, galera, eu tenho... Mano, você vai ter que ativar essas coisinhas tudo aqui, mano, ó. Na forma 3D, tudo. Você não pode... Você não pode ativar esse negocinho aqui, ó. Formação... Esse aqui, ó. Texto 3D. Essa aqui não precisa, galera. Não precisa, porque eu não uso ela, entendeu? E aí, galera? Você ainda... Ah, mano, eu tinha esquecido, cara. Isso vai ser injusto, velho. Mano, peraí isso. Como vocês não têm, galera, minhas fontes aqui... Essas aqui são fontes. Vocês vão ter essas fontes aqui. Mas essas aqui são as minhas fontes, galera. Eu instalei, mas... Eu esqueci de botar o link na descrição pra vocês poderem instalar todas essas aqui, ó. Minhas fontes. Eu esqueci, né, galera? Mas no meu próximo vídeo eu vou estar botando aí, mano. E vou estar ensinando como instalar. Beleza, mano. Eu vou estar botando essa parte aqui. Esse daqui que eu mais gosto. Pode ser esse aqui também, mano. É, mas fica massa. Red. Dá uma aumentada aqui, entendeu? Red. E aí, mano? Eu vou vir aqui... É... Eu colono, duplicar, entendeu? Aparece aqui duplicar, onde eu apertei aqui, ó. Entendeu? Deixa eu apagar aqui. E aí, mano? Você aperta duas vezes, entendeu? Quando você aperta duas vezes, vai poder digitar. E aí, galera? Eu vou estar botando aqui Gamer. Que é o nome do meu canal. Que eu tô pensando em trocar também o nome do meu canal. Mano, vai ficar muito estranho, velho. Com certeza vai ficar muito estranho. Eu vou estar vindo aqui, botando aqui... Em fontes de novo, né? E vou ter que ativar outra fonte, mano. Acho que essa daqui, ó. É bem comina... Não, mano. Ficou meio... Feião, né, velho? Bota aí no... Bota aí no... No comentário, mano. O que vocês acharam aí? Isso tá feio. É, galera. Não, não, não. Ficou ridículo, mano. Mano, eu queria ver como vai ficar... Isso aqui, mano. É... Fontes... Tipo... Cadê, mano? Não, mano. Esse aqui. Boa, mano. Ficou bom. É, esse aqui eu achei melhor, né, mano? Redgamer. Como red, né, às vezes... Beleza, mano. Ficou meio top aqui, galera. Mano. É assim mesmo, né, cara? Nossa, que doença, mano. É, galera. Vou estar deixando assim, beleza? Bom, mano. Quando você estiver terminado, galera, você tem que botar... Vim aqui nessas partes aqui. Tá vendo essas partes aqui que tem a letra A, essas mesmas aqui? Vocês vão ter que apertar aqui, galera, em... Transparente, entendeu? Que vai ser em PNG. E aí, mano? Depois que aparecer... Deixa eu botar aqui certo, né? Depois que você tiver botado transparente, galera. Você vai poder aqui salvar aqui, ainda sendo cartão de memória aqui em cima. Salvar como imagem. Salvar na galeria, beleza? Daí, mano. Já tá salvo já na galeria. Ah, propaganda, né, mano? E daí, mano? Vocês vão ter que instalar isso aqui, ó. PS Tocha. Eu paguei, né, mano? Tinha que pagar que eu fui muito burro. Porque tá... Eu acho que o Aptod também tá dando o PS Tocha aqui. Esse aplicativo aqui, mano. Mas eu fui muito burro, mano. Porque eu tinha que pagar. Eu paguei esse aplicativo aqui. Paguei 11 reais, mano. Pra baixar esse aplicativo. Mano, sou muito burro, viu, velho? Então, galera. Eu vou tá entrando aqui no PS Tocha. E aí, galera. Você vai ter que vir aqui. Vou tá botando aqui... Qual o máximo tamanho da banner, mano? É isso aqui. Não, sinceramente. 2, 0... 40, mano. Vai ser... Você botar 2, 0, 40. Vai ser o tamanho da banner, mano. Que você vai tá botando aqui. E aqui embaixo, galera. Você vai tá botando 3... Pera aí, ainda. Pera aí, ainda, mano. 3, 3, 0... Pera aí, ainda, mano. 3, 3, 0, 7. Será? Acho que tá certo, viu? É, deve tá certo. É, tá certo, mano. Tá certo. Aí, mano. Vocês tão vendo aqui, né? Tá a fórmula redonda. A fórmula certa aqui. Tá aqui da banner, né? Que vocês tão vendo. E aí, galera. Você vai ter que fazer o quê, mano? Tá vendo esse desenho do mais aqui? debaixo desse negócio aqui que eu tô apertando? Tá vendo essa bolinha aqui que eu tô apertando aqui direto? Aqui lá, ele, né, mano? Ô, louco, velho. Fiz o quê aqui? Ah, tá. Beleza, mano. Tá vendo essa camada aqui que eu tô apertando aqui embaixo? Aqui embaixoinho mesmo? Aqui nesse mais? Você vai apertar no mais. Tem camada de foto. E aí, galera? Eu instalei aqui uma foto aqui, né? Download. É uma foto bem antiga que eu tenho aqui, mano. Cadê download, velho? Aqui, mano. Download. Beleza. Deixa eu pegar um fundo aqui, mano. Você tem que... fundo. Eu vou tá pegando... Ah, mano. Tá bom isso aqui, né? Isso aqui é do Pug Mobile. Tá bom. Eu acho, né? Acho que tá bom, velho. É, galera. Tá bom. Tá meio embaçado. Eu acho que não tem nada a ver, não, mano. Não precisa ficar embaçado. E aí, mano? Você vai apertar em OK. Beleza? Vai ficar desse jeito, galera. Aí, mano. Pra foto pra banda não ficar muito feia, estranha assim, né? Você vai ter que apertar aqui em efeitos. Aqui em cima. Onde eu tô apertando aqui, ó. Vocês tão vendo? E aí, mano? Tem várias aqui pra você apertar aqui, ó. Você vai procurar no básico. Já tá no básico. E aí, mano? Tá vendo isso aqui? Desfoque. Desfoque é o primeiro aqui, ó. Que eu vou apertar. Pronto. E aí você vai tá vendo aqui essas partezinhas aqui, mano. Muito da hora, né, mano? E aí, mano? Eu tô deixando embaçado aqui, ó. Beleza, galera. Deixei assim. E aí, mano? Eu vou apertar no mais ali de novo. Camada de foto. E aí, galera? Eu tô procurando aqui o Picholade, mano. Cadê? Picholade. Beleza. E aí, mano? Eu vou tá botando aqui o nome do meu canal, né? Que eu vou tá fazendo a banner. Eu nem vou tá usando essa banner, mano. Pra falar a verdade. Se ficar boa, até que eu uso, galera. E aí, mano? Acho que ficou batendo, né, mano? Ficou de mil graus. Ficou, ficou, ficou. Dá só uma aumentada aqui nela. É, acho que é melhor dar uma aumentada a mais, né? Não, não, não. Melhor dar a diminuir. Mano, vai ficar muito estranho, velho. Sem ideia, velho. Tem que tá numa forma certa. Acho que daqui tá bom, mano. Não, mano. Se vocês não vendo a pressão, mano, tá muito... Tá bem estranho, mano. Agora, mano. Ficou bom. Ficou bom. E aí, eu vou vir com a bada de foto aqui de novo. Né, mano? E aí, galera? Você sabe que eu só boto só o personagem, né, mano? No meio, assim. Vou botar pra baixo. Baixei um personagem aqui. Mano, qual personagem que eu tenho? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco... Eu tenho seis, sete... Oito, sete personagens, galera. Então. Acho que é melhor do GTA, né? Essa do GTA aqui. Ela é batendo, mano. De mil graus. O pivete lá, doidão lá, mano. E aí, galera? Tá vendo essas vides aqui que eu tô apertando aqui? Bom, essa aqui... Eu vou apertar apertando aqui. Tá vendo essa bolinha? Nossa, mano. Foi que eu subi. Nossa, fez um bug ali, mano. Eu tô apertando essa bolinha aqui. Ela vai fazendo pra sumir, né? E essa aqui que eu tô apertando de baixo é da letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar nesse negócio aqui da letra. E vou deixar ela pra cima. E vai fazer o quê? Olha lá pro personagem como tá lá, ó. Entendeu, galera? E aí, mano? Vou tá deixando pra cima. E aí, galera? Ele vai ficar atrás do personagem. E aí, mano? Ficou bem top aí. Já vou... Como eu ensino a vocês aqui. Vou pegar agora aqui do quê, mano? Acho que desse daqui do Buildings deve tá massa. Vai ficar massa, eu acho, do Build. É, mano. Mas eu acho que GTA com Dragon Ball, mano, não vai ficar muito boa não, né, mano? Mano, bota aí nos comentários aí, mano. O que vocês tão achando aí da banda? Se tá saindo boa, se você é melhor o Buildings, se é melhor do Fortnite. E aí, mano? Vou tá fazendo aqui de novo. Vou ter que pegar aqui coisa da letra. Subir. E olha como vai ficar. Mano, ficou muito estranho, velho. Muito estranho, muito estranho mesmo. Aí eu vou apertar aqui na bolinha aqui, ó. Pra sumir, entendeu? Pera aí, apertar logo aqui. Camada de foto. Vou vir aqui pegar outro, entendeu? Mano, sinceramente, galera. Vou vir pegar desse personagem aqui, ó. Que é o que tá na capa da live aí. Vou botar desse personagem. Nunca nem vi esse personagem. Eu peguei na internet. Nem co... Tá fazendo aquele negócio de processo de novo, mano. E aí, mano? O que que... Mano, fudeu aqui agora, mano. Vou vir aqui. Tá vendo? Pra você poder consertar. Tá vendo esse negocinho aqui que tem... Aqui que eu tô apertando? Dá pra ver aqui. Olha pra aqui pra cima. Tão vendo aqui. Aqui em cima. Em cima ali tem esses lápis. Essas coisas aqui. Você tá apertando aqui nesse local aqui, ó. Tô segurando aqui. Entendeu? Vocês vão apertar aqui nele. E aí tem como vocês mexer de novo. Galera, desculpa, mano. Tô muito ruim fazer tutorial. Tô brincadeira, mano. Não tem um paciente às vezes. Sei lá, mano. Não tem um paciente, mas... Ó, mano. O PS Toast tá sendo... Tá bom ainda. Eu comprei o PS Toast. Como eu falei no começo do vídeo. Eu tinha comprado. Só que agora eu acho que o PS Toast tá sendo fortalizado agora no... 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 Aptoide. Eu acho, né, mano. Mas eu fui muito burro de comprar o PS Toast. Não sei o que. Gastei uns contos nessa merda. Sendo que agora, mano. Tá tendo no Google. E o PS Toast. Mas... No meu próximo vídeo aí eu vou tá botando o link dos aplicativos tudo aqui na descrição. Eu não tinha tempo, entendeu? Que não botei não, mano. Ah, galera. E um processo também bom, mano. Que é um dos processos que eu mais gosto aqui. Bom, tá vendo aqui em efeito aqui, galera. Como em efeito aqui onde eu tô segurando aqui. Você apertando no efeito. E tá vendo aqui em brilho aqui, mano? Vou tá botando aqui. Selecionar no brilho. Você apertar no brilho aqui. E aí... Pera aí, mano. Vou tá apertando aqui. Deixa eu tirar só esse nome aqui, mano. Ah. Salve aí, Eduardo. Vou tá botando aqui só aqui. Vou procurar a cor aqui. Aí, mano. Tá vendo lá como ficou lá o PS Nardy? Tipo, ó lá. Ficou batendo, né, mano? Eu acho que é melhor no azul, né? Não. Deixa eu botar um branco aqui. Amarelo. Ver como é que fica. É, mano. Acho que fica melhor assim mesmo. Fica batendo, né? Ô, gente. Se você... Eduardo, se você chegou aqui na live agora e ainda não sabe como é que... faz esse negócio aqui. Red Gamer. Vai lá no começo do vídeo da live. Diga que já tem agora mais tarde. Você assiste a live lá do começo. E eu vou tá ensinando como é que faz esse negócio aqui. Essa letra aí, ó. Red Gamer, beleza? Eu ensinei lá. Agora eu já tô aqui já. Não sei se você assistiu, né? Mas bora lá ver. E aí, mano. Eu vou tá apertando agora aqui no... Muito complicado. Aí, galera. Esse processo que eu te ensinei aqui. O nome que tem aqui. Tá vendo? Que eu tô apertando aqui. Eu vou tá procurando aqui da letra. Da letra é essa aqui que eu tô apertando. Cada um tem um... Cada coisa que eu tô botando aqui. Que um personagem aqui tem um coisa. Eu vou apertar aqui na letra. Tá selecionado. Vou ver aqui. Efeito. Brilho, mano. Aí, ó como vai ficar. Vou pegar um brilho aqui. Batendo aqui. Um branco. Eu acho que é melhor, né? Não. Porque o negócio já é branco, né? Um preto também fica bom, mano. Um preto. É, mano. Preto ficou bom. Eu nunca pensei nisso, não. Mas eu não vou botar o preto mesmo. Beleza, mano. Agora eu vou vir aqui no processo do personagem aqui. Que tá selecionado aqui o personagem. Eu vou vir aqui em efeitos. Como eu assinei brilho. E no preto não, né, mano? Já é demais aí, né? Vou botar agora azul. É, mano. Azul. Não, não. Azul não. Azul não. Vou vir lá em brilho de novo. Mano, eu tô achando que esse tal de azul aqui, mano, tá meio estranho, viu? Eu tô achando que é melhor... Dá pra fazer miniatura pra colocar na capa dos vídeos também, né? Dá, mano. Essa é a capa que eu fiz aí na live aí. Eu fiz nesse aplicativo aqui agora, hein? Outro dia eu vou tá fazendo a live aí de fazer no capa pra vocês aprenderem. Beleza, mano. Agora tá bem formada aqui. Agora a banner ficou até um... Bonitinha, né? E aí, mano? O que não falta? O efeito, né, mano? O efeito é o que tem que ter, mano. Eu baixei uns efeitos aqui, mano. Um pack de efeitos aqui. Tem um de fogo. Esse negócio de fogo aqui é o que eu botei no fundo aqui da capa do vídeo. E aí, mano? Tem uma pasta aqui de efeito. Deixa eu pegar esses efeitos aqui, mano. É a primeira vez que eu vou usar o seu efeito, mano. Ainda não sei. Do trovão, mano. Nossa, cara. É um raio. Sei lá que merda é essa. Mano, vai ficar muito massa, velho. Nossa. Ficou muito bom, mano. Mano, o que que eu fiz aqui? Ah, tá certo, tá certo. Cadê o merda do GTA, mano? Do personagem do GTA? Mano, acho que... Ah, esse aqui, ó. Tá vendo, mano? Essa parte aqui, ó. Eu vou subir ela lá pra cima. Tem que passar do raio. Daquele personagem do raio. Não, mano. Fiz alguma coisa errada aqui, velho. É, é. Tá... Mano, tem alguma... Ah, tá, mano. Acho que é isso, velho. É, tá certo. Agora acertei. Vou vir em camada de foto aqui. Começando a vocês de novo, né, mano? Pra que... Agora, mano, na live aí. Quem não tá entendendo ainda, lá mais tarde, vocês assistem a live de novo. Lá que eu ensinei como é que faz. Esse... Esse nome aí, Red Game aí. Deu muito fácil, mano. Eu mostrei o aplicativo lá também. Mano, eu vacilei, velho. Peraí ainda. Isso. Vou tá botando aqui os raios. O raio tá ficando estranho, né, mano? Quem concorda aí, bate aí no comentário. Vou pegar esse raio aqui também mais forte. Se eu achar ele mais bonitinho... Nossa, mano. O raio não é em PNG. Nossa, vai ficar meio... Por isso, galera. É que eu mando vocês abaixarem os aplicativos em PNG. Porque isso aqui não tá em PNG, ó. Ó como é que tá o raio. Isso aqui não é PNG, entendeu? Por isso que eu baixo meu negócio com PNG, que é bem melhor, mano. E aí, galera. Acho que esse negócio aqui deve tá em PNG, velho. Tem que... Tá. Isso, mano. Tá em PNG, velho. Vou tá selecionando aqui. Enorme aqui. E aí, mano. Como eu ensinei aqui a vocês. Vou pegar... Isso aqui é desse personagem. Que lado no fundo. Eu vou selecionar ele pra cima. Pra passar do coisa, ó. Como vai ficar. Mano, fazer banho é muito bom, velho. Eu acho que é melhor também botar uma fumaça assim, né? Umas fumaças também. Ah, mano. Fumaça também não tem PNG, velho. Que é isso? Eu baixei o negócio agora, esses efeitos aqui. Que tal de efeito é esse? Esse daqui é PNG? É, mano. Daqui é PNG. Deixa eu ver se vai ficar meio troll, né, mano? Mano, esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like aí, mano. Se você for um mitão aí. Fazendo aí o processo aqui. Mano. Ah, mano. Acho que tô fazendo... Isso aqui é meio de dois, ó, mano. Beleza, galera. Tem PC a parte aqui. Cara, aqui eu não sei nem eu, mano. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Mano. Ah, eu tô fazendo certo, velho. É que o negócio não vai dar, mano. Vai ficar estranho, entendeu? Ó, se eu botar o negócio na frente, é capaz de outro personagem aqui, ó. E ferrar, mano. Tá muito feio, velho. Não sei, né? Melhor nem botar, mano. Aliás, o que é melhor eu botar, mano? Eu vi aqui. É melhor eu botar. Melhor eu botar ele mais pra calma. Virado assim. Agora eu acho que é melhor eu botar ele acima. Aqui nas pontas, ó. Vai ficar show, mano. Olha, galera. Ficou meio show, né? Ficou aqui feito aquele trato lá do brilho, né? Que eu ensinei vocês aí. Melhor da parte preta. Aí, ficou batendo. Aí, eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar ele aqui de novo. Vou vir aqui. Vou rodar aqui, né? Vou comentar, né? É, ficou meio estranho aqui. Ó, pediu. Mano, você que desgrama é essa que fica desse jeito, velho? É, mano. Não ficou muito... Mano, bota aí no comentário. Como é que tá ficando a banda aí, velho? Porque cada um tem o seu gosto, né? Eu tô achando a banda meio estranha. Mas a banda eu não vou ter... Eu não vou tá nem usando a banda, mano. Eu vou só mostrar pra vocês mesmo. Mano, acho que... Não, na minha opinião, eu acho que era melhor tirar esse negócio aqui, mano. É melhor, mano. É, ficou melhor. E pegar os outros efeitos aqui que eu ainda não mostrei. Cadê os outros efeitos? Acho que é esses aqui, mano. É, esse daqui não tá em... Não, mano. Mano, esse daqui parece... É uma maconha, sei lá que porra é essa. Muito show, velho. Olha só que negócio irado, velho. Cara, muito... É, mano. Nossa, cara. Ficou muito show, velho. Bom efeito isso aqui, mano. Ela já tem um efeito já, né? Mas eu vou tentar... Porque aqui a gente é teimoso, né, mano? A gente bota efeito pra... Pra ver como é que fica, né? Mano, fica incrível. Nossa, velho. Que é isso, mano? Ficou muito massa, velho. É, mano. Ficou bom. Aqui em camada de fotos de novo. Vou vir aqui, selecionar, tal. Mano, eu ultimamente, velho, tô ficando muito puta agora, mano. Por causa que eu tô perdendo bastante inscrito, velho. Mano, eu peço vocês. Desculpa aí. Por causa que... Meu canal, né? Aconteceu um bug aí no meu canal aí. Que era lá o Jugueme, né? Só que aí, mano. Do nada, meus vídeos começaram a estar um bug aí. Um bug estranho aí. Não sei o que foi. Eu tentei até falar com a Google. Tentei até processar. Eu ia processar. Sabe? Esse tal de YouTube aí. Mano, porque deu um bug, né? Aí eu tinha que apagar os vídeos, velho. Ficou muito... Coisa, né, mano? Aí, mano, eu tentei botar um nome diferente, né? Porque meu nome tava muito estranho. Sei lá. Mas eu vou tentar, mano. Vou gravar o vídeo de Free Fire. Vou retornar também. Eu não vou estar gravando só de Bunny, né? Mas eu vou estar... Mano, fica mais estranho, velho. Eu tenho que botar do mesmo jeito ali, cara. Ah, mano. Começou da raiva, velho. Beleza, mano. Beleza. Bora aí. Deixa eu... Eu tô apagando aqui, né? Isso, isso. Agora eu vim pra... De novo, né? Como eu tô dizendo. Tá saindo muito estranho, velho. Agora, assim... Eu fiz uma Bunny, mano. Uma das melhores Bunny que eu fiz aí, por enquanto, né? Que eu tô fazendo Bunny. É do Game, aí, mano. É do Game, é YouTube, é BR, mano. Acho que é, né? Dá um like lá no vídeo, lá, mano. É porque os caras retam comigo, mano. Porque os caras... Ah, você tá ganhando like e tal, e tal. As Bunny dos outros. E o que que fez pro eu, mano? Né? Como assim? Eu não fiz isso? É um passo. Agora tá saindo bom, mano. Tá saindo bom agora. Mano, deixa eu ver os outros efeitos aqui que eu ainda... Deixa eu ver efeitos. Acho que aqui, não. Fogo, PixArt, Patrículas. Acho que é esse aqui. Mano, isso aqui também, mano. Eu tava doido pra usar, velho. Cara, velho, que da hora, mano. Mano, que porra é esse? Ficou massa, mano. Mano, eu tô achando que eu vou usar essa Bunny, velho, velho. Cara, velho. Que efeito bom foi esse, mano. Que eu peguei aqui. What the fuck, velho. Mano, mas o negócio ficou... Sei lá, ficou isso, transparente. Ah, é. Acho que eu sei porquê. Eu vou ver como vai ficar os fogos aqui embaixo, né. Pra ver se vai ficar feio, mano. Vai ficar muito... Cheguei, tá ligado? É... Não. É Menon, não. Esse aqui é um... Lucas... É, galera. Cadê, mano? Mano, eu acho que eu apaguei o tal de fogo aqui, velho. Não, não, não. Deve tá em download. Deve tá em download. Download. Achei aqui, mano. Mano, ficou da hora, viu, velho. Ficou ruim, não. Ficou massa. É, mano, ficou bom, ficou bom. É, mano, ficou bom. Ficouatte. Não, não. Beata. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não tem. Não. É, mano. Não tem. Não, não tem. Não tem. é bom como 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 é que eu vou botar ela só embaixo aqui entendeu nossa mãe que burro é vou vir aqui nessas partes aqui beleza mano agora eu vim aqui ó é não mudou nada né mano não mudou nada não vai na hora vai cortar né mas agora beleza mano agora pelo segundo lugar mano eu tava salvando aqui agora salvar para salvar mano só você apertar aqui no botão aqui do celular em voltar aí vai aparecer não salvar ou salvar entendeu tá salvando aí mano a banner quer dizer não salvou agora eu vou botar na galeria e aí galera tá vendo aqui essas partes aqui em cima aqui que eu tô apertando aqui mano peraí ainda ali ó você vai vir salvar na galeria apertar aqui na banda que você quer essa ou essa vou selecionar essa aqui ok beleza apertar em ok e aí mano já tá salvando a galeria já agora galera o segundo aplicativo que eu vou tá usando aqui vou infelizmente dá para fazer minha tá eu já tinha lido isso aqui uma segunda que eu vou tá usando é o art beleza vou tá botando aqui pics art mano você quiser instalar tá ele é bem top também é o que eu uso também nos vídeos assim que eu já mostrei pics art galera ele tem primeiro lugar aqui mas esse fotográfico eu não vai dar para instalar né como eu tô vendo dizendo não você é doido aí vai encerrar lá aí e aí mano você vai ter vindo aqui em pix art cadê pix art mano peraí vou ter que instalar aqui é mano tá complicado aqui viu nossa mano cara isso é muito chato velho muito muito chato muito chato mano tem que acabar essa live aqui rápido entendeu por causa que lá pra 10 e meia eu vou ter que encerrava lá para um dia 10 10 horas né mano carrega mano é bora agora mano eu vou tá aqui vim aqui na playstore né instalar aqui o pics art muitas pessoas falam que é ruim para fazer banho mas não exatamente para fazer banho né enquanto isso mano tá estando lá vou tá vindo aqui quantos likes aqui tem meu vídeo né mano eita tá tudo isso mano eu quero essa meta aqui mano desse like desse like mano eu quero de like desse vídeo desse live né claro eu quero a meta mano por é como é mesmo uma meta de vamos lá para 14 likes tá bom ah mano um dislike mano a folha do bichão aí não mano eu tô dizendo mano que eu tô perdendo muitos inscritos hoje em dia hoje em dia o que mano no sul velho né mas tranquilo galera tranquilo como fazer banho tá sério bora lá mano pra 300 inscritos tá ligado a gente é bichão você é doida pibete pra 300 inscritos tá ligado você é doida pibete mano pra vídeo na live não ficar meio estranho aqui tá ligado mas como sempre todas as live eu fico botando música e tal 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 eu vou tá botando a música aqui a música era pra ser por surpresa né mano nossa que burro velho que burro não sei botar nem música velho na moral Nossa, 9 inscritos do 2 que menos canal Nossa, que massa Quer dizer que eu tava com Com 139 inscritos Mas aí, mano Tá bom, mano E agora Não adianta me ligar E não chora Sai, velho Vai pra lá E demora Pra perceber que esse mundo ia gerar Pra perceber que esse mundo ia gerar E agora Sai, velho Vai pra lá E demora Pra perceber que esse mundo ia gerar E agora É bonito, velho Que mandou de terminar E aí É bonito, velho Que mandou de terminar E agora Bom, galera Agora, mano É, ele é muito chato, velho Bom, como eu falei aqui, galera O PixArt Vou estar instalando aqui O PixArt Bem da hora O PixArt, galera Agora que eu fiz a banner, mano A banner tá ficando bem da hora agora, viu, mano Olha a banner como ela tá ficando, velho Ficou matinho Olha a cara Quem mandou de terminar Bora lá, Pivete Tá lá, mano É um dos segundos aplicativos que eu Eu acho Um dos melhores Quase um dos melhores aplicativos É o PixArt Deixando aqui É bonito Que mandou de terminar E mandou de terminar É bonito É bonito É bonito Tudo terminar Está No Pico A Bacana Não é só um som Entendeu? Já Vai dar uma live agora hein mano Dá uma voltinha na live aí Lá pra mais tarde Entendeu? Na live Live Do nome Red Game aqui Que é o nome do canal Nas funko Bicho Bicho Não Me escutar Vai ver que isso não é Red show Bom mano, PixArt foi instalado Não foi instalado ainda Se teu hobby é sentar Não pode te dar De parar De parar De você Mano Mano, esquece de deixar o like aí, mano Se você for um mito aí Pra quem quiser uma banda aí Bota aí no comentário Hashtag eu quero uma banda Beleza? Vá lá em Quem quiser meu número aí É só vocês virem aqui, ó Pra quiser pegar meu número do WhatsApp Peraí, tá meio bugado aqui, viu, mano? Vocês vão estar entrando bem aqui, mano Meu canal aqui no meu canal aqui, pra quem quiser meu número do WhatsApp, pra poder pedir uma banner Vou apertar aqui em sobre, entendeu? Tem uma descrição aqui que eu botei E aí, mano, vocês tão vendo aqui Bom, pra vocês terem, tem meu número aqui 7163610060606067, entendeu? Pra quem quiser Então, eu sempre Entrei em contato Deixa eu analoga a música aqui, né Mano, até agora tá instalando esse negócio, velho Galera, tem quatro pessoas nos assistindo, mano Se inscreve logo no canal se você for novo Deixa o like Pra mostrar como a banner já tá ficando aqui, mano Só vou tá baixando o PixArt aqui, entendeu? Pra dar uns detalhes na banner A banner tá ficando bem top, mano A gente já fez isso aqui tudo Pra quem não sabe como é que a gente fez essa banner aqui, mano Só que A like Como é que se faz Como é que se faz Como é que se faz Então, mano, se vocês botarem a live aí Salve aí, Cauã Gamers Não te conheço não, pivete Mas cê é uns bichão mesmo, mano Cê é um bichão, pivete Se inscreveu no canal, dê o like e é bichão Ou eu chamo de bichão A gente não é bichão, pivete Beleza, mano Bota seu número no comentário Na descrição aí Dizer aprender mais aí, mano É, mano Tá travando, hein? Bom, mano Já vou tá entrando aqui no PixArt Ah, mano Só que me faltava, véi Tá travando Eu acho que é por causa da... Bora, mano Sai logo essa merda Mano Mano Mano, se a live tiver... Se a live tiver travando aí Tá travando agora, mano? Se tiver travando aí, fala agora Porque senão eu vou... Basta um negócio aqui, entendeu? Beleza, parou, né? É porque assim, mano Quando tá travando aqui É porque tá travando a live também Aí, mano Vou botar aqui Red Game aqui Entendeu? Selecionar aqui O meu não tá até avando Até avando Tá, mano? O meu também não tá até avando, não Mano, tá... O meu tá travando, velho Mano Mano, acho que o problema Deve ser... Aí, mano A gente resolve Mano, meu Instagram Se você não tem número Do WhatsApp Vocês podem me chamar Pelo Instagram Beleza? Deve ser por isso, mano Que a live tá travando, né? Eu vou tá fazendo aí Um Skype Skip E também um... Meu Facebook tá aí Beleza, mano Já tô aqui Já na PixArt As banners Ficou desse jeito Que a gente já tá acabando A banner já, né? Ficou bem top E aí, mano Eu vou tá aqui Tá vendo essas partes aqui, mano? Eu vou tá apertando aqui Adicionar foto É... Cadê? Esse troço aqui, ó Não tem como mostrar Calma, mas tá vendo aqui Embaixo aqui Ad.foto Viu, mano? Lá pra nós Tirei lá Eu faço uma banners pra tu Vai aqui Adicionar foto Beleza? E aí, mano? Mano, não era nem Perfeito fazer isso Mas bora lá, né? É... Daí, mano Tem como adicionar Vou adicionar o que aqui? Procura no FET Deixa eu ver aqui Vou adicionar isso aqui Vê como vai ficar É, ficou meio feio, né? Bom, galera É muito importante Que você instale esse aplicativo Por quê, galera? Quando você instala esse aplicativo, mano Você tem que deixar A medida certa da bunny Porque aquele outro aplicativo Eu botei a medida Mas não é aquela medida Porque, tipo assim Eu venho aqui No meu canal aqui Beleza? E aí Eu já salvei a bunny Como vocês viram lá, né, mano? Já tinha salvado a bunny Mas aí, mano Na hora que eu vou publicar Vou botar essa bunny Na... No local aqui Olha o que vai acontecer, mano Beleza Tá muito travando, mano Beleza A bunny é essa aqui Olha só o que vai acontecer O tamanho 2, 4, 8 1, 1, 5, 2 Beleza? Não vai tá Mas eu botei o tamanho lá Mas não foi esse tamanho Que eu botei lá no outro aplicativo Já esse aplicativo aqui Tem como botar o tamanho certo Vocês só vão vir aqui Em ferramenta Tá vendo aqui Embaixo aqui Que tem efeito Essas coisas O segundo aqui Ferramentas Eu vou apertar aqui embaixo Rede em mim Esse daqui, ó Que eu tô segurando aqui, ó Tá vendo? Tá vendo esse lugar aqui? Eu vou tá apertando nele aqui E aí, mano? Tá aí, ó Tá aí o... O segredo Eu tava botando agora O tamanho certo 2, 0, 4, 8 Mano Fudeu, velho Fudeu, 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 fudeu Jesus, e agora, mano? Tá voltando aqui agora, né? Galera, eu vou ficar calada aqui. Tchau. 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 no canal, mano, deixa o seu like, quem ainda tá chegando no live agora aí, só vocês votarem a live toda aí, que vocês vão ver aí como é que se faz, beleza? É muito simples, mano, como vocês vieram aí, ficou batendo aí, mano, a banner, porque, mano, a banner tá cortada por causa que é pra celular, entendeu? Tipo assim, quando a banner fica cortada, mano, é porque a gente tá vendo pelo celular, mas pelo computador ela tá completa, entendeu? Por isso que eu não boto esse negócio de Instagram, assim, no meio, porque vai tá cortada, na hora que as pessoas, a maioria do mundo, a maioria mesmo, vê tudo pelo celular, né? Então, eu nem boto esse negócio de Instagram. Mas o vídeo foi esse, mano, se vocês gostaram aí, compartilha esses vídeos que eu postei aqui nessa semana aqui, tá bem top, meu irmão, talvez o meu próximo vídeo vai ser jogando Free Fire aí pra vocês. E, mano, essa foi a live, amanhã vai ter outra, é nóis, e tchau, tchau!